Oi meu bem, tudo bem? Tudo bem? Hoje nós vamos ver como é a sua personalidade, sua personalidade, personalidade. É o seguinte, eu vou te mostrar uma imagem e eu quero que você me diga a primeira coisa que você repara nela assim que você bater o olho, tá bom? Já posso mostrar? 3, 2, 1, essa é a imagem. O que você vê nela? Você vê uma rã ou um cavalo? Vamos ver o que isso diz sobre você. Se você vê nessa imagem uma rã, isso quer dizer que você tem uma personalidade franca. Tenta ser sempre honesto e direto e os outros o percebem como alguém confiante e confiável. Não há mensagens ocultas em suas palavras e é por isso que as pessoas acreditam em suas opiniões e conselhos. E se você viu um cavalo? Isso quer dizer que você é uma pessoa pensativa, você tem uma mente analítica, não aceita as coisas pelo que elas parecem ser. Tem uma abordagem crítica da vida e prefere tirar suas próprias conclusões. Eu vou te mostrar uma imagem e você me diz a primeira coisa que você reparou, tá bom? Posso mostrar? 3, 2, 1, essa é a imagem. O que você viu? Nós temos duas opções. 3 ursos ou montanhas. Se você viu 3 ursos, quer dizer que você pensa analiticamente, prefere uma abordagem lógica e sistemática para resolver problemas, desarmando-os por parte. Isso ajuda a entender o dilema de uma forma geral e permite resolvê-lo de forma eficiente. Agora, se você viu montanhas no lugar dos 3 ursos, quer dizer que você tem um estilo de pensamento intuitivo. Você frequentemente confia em seus instintos e aramente se decepciona. Usa sua experiência para resolver problemas de maneira rápida e eficiente. Pode perceber padrões comuns em diferentes situações, o que ajuda a descobrir a solução necessária. Agora é diferente. Eu vou te dar 5 opções de imagem e eu quero que você escolha uma delas. O que você escolher vai revelar algo sobre você, então escolha com cuidado também. Vou te dar um tempinho para você escolher o seu relógio. Já tem o seu escolhido? Então vamos ver o que isso significa. Se você escolheu o relógio número 1, sua personalidade tende a ser mais introspectiva, além de bastante intuitiva também. Talvez seu alto nível de introspecção tenha te deixado mais sensível para com seus sentimentos e como esses se comportam em relação ao mundo externo. Se você escolheu o relógio número 2, você costuma ser uma pessoa extremamente otimista com a vida. Isso pode ser um fato muito positivo, pois te leva a levar a vida com mais leveza. No entanto, também faz com que minimize demais os problemas, o que te faz deixar questões importantes de lado. Se você escolheu o relógio número 3, você costuma ser uma pessoa muito serena e controlada. Isso te faz garantir calma e o pensamento pragmático durante situações difíceis. Se você escolheu o relógio número 4, sua personalidade é destemida. Seus medos são levados em consideração, mas eles não te param. Eles te dão ainda mais coragem para seguir em frente. E se você escolheu o quinto e último relógio, isso quer dizer que sua personalidade tende a ser muito ansiosa. A ansiedade constante sobre o futuro te fornece um nível de estresse muito alto durante a vida. Novamente naquele esquema de eu te mostrar uma imagem e você me dizer a primeira coisa que você reparar, beleza? Posso mostrar? 3, 2, 1. E aí, qual foi a primeira coisa que você reparou? Nessa imagem tem duas opções. Ou dois esquilos no galho de uma árvore, ou o rosto de uma mulher. Então vamos lá, as respostas. Se você viu o rosto de uma mulher, quer dizer que você é um indivíduo único com incríveis habilidades de observação. E isso pode ajudá-lo tanto no trabalho quanto nas interações sociais. E se você viu dois esquilos no galho de uma árvore, quer dizer que você é uma pessoa que vê a imagem global sem se esforçar. Se você pertence a esse grupo, suas habilidades o ajudaram a avaliar corretamente as situações à primeira vista e a resolver problemas de maneiras eficazes. Novamente no mesmo esquema da imagem anterior, só que nesse caso eu imprimi duas imagens iguais. Então, eu posso te mostrar. Me diga qual a coisa que você reparou primeiro, beleza? Independente de ser, da imagem da esquerda ou da imagem da direita. Posso mostrar? 3, 2, 1. E aí? Qual foi a primeira coisa que você reparou? É engraçado que são imagens iguais, mas em cores diferentes. Nossa imagem ficou meio escura, né? Ficou meio roxa, assim. Enfim, nessas imagens nós temos 3 opções. Ou você viu um homem com bináculo. Ou você viu um carro. Ou você viu a letra A. Se você viu primeiro a letra A. Isso quer dizer que sua intuição é forte. Infeixável. E além disso, você é uma pessoa que sempre sugere ideias criativas e soluções atípicas. Se você viu um carro. Isso quer dizer que seus colegas e amigos devem apreciar sua capacidade de perceber os detalhes mais sutis. Você gosta que todo caminhe de acordo com o plano elaborado. Ao mesmo tempo, é possível que às vezes analise demais as coisas. O que o impede de tomar decisões rapidamente. E se você viu um homem com um binóculo. Isso quer dizer que você é uma pessoa que prefere se concentrar no todo. Uma olhada rápida é suficiente para reunir todas as informações de que precisa. Novamente, me diga a primeira coisa que você reparar na imagem, beleza? Posso mostrar? 3, 2, 1... Tcharam! E aí, o que você viu primeiro nessa imagem? Nós temos duas opções. Dois rostos ou uma árvore. Se você viu primeiro dois rostos, quer dizer que você tem um coração mágico. Valoriza muito as pessoas em sua vida. Amor e compreensão significam muito para você. Sem falar na sua personalidade positiva e amigável. Suas habilidades inaptas de raciocínio podem acalmar as pessoas mais nervosas ou agitadas. E se você viu uma árvore? Quer dizer que você é do tipo que às vezes precisa ficar sozinho? Ama a natureza e a solidão, mas não se incomoda de passar o tempo com seus índios queridos. Além disso, é uma pessoa com contato e evita ferir os sentimentos dos outros a todo custo. Agora escolha uma dessas seis borboletas que eu vou dizer qual personalidade descreve você. Te dá um tempinho para escolher a sua borboleta. Já tem a sua escolha. Ok, se você escolheu a borboleta número um. Isso quer dizer que você é uma pessoa muito apaixonada e otimista. Além disso, gosta de ter novas experiências e trabalha duro para cumprir prazos. Se você escolheu a borboleta número dois. Isso destaca sua criatividade e habilidade em perceber os desejos das pessoas. Além disso, você é perfeccionista e sempre tenta fazer o que é certo. Sua dedicação ao trabalho é impressionante. Se você escolheu a borboleta número três. Provavelmente é um grande sonhador e está sempre trabalhando duro para alcançar os seus objetivos. Embora possa ter medo do fracasso, você tem uma forte rede de apoio que o ajuda a se manter motivado. Se você escolheu a quarta borboleta, isso quer dizer que você é altamente lógico e idealista. Você é uma pessoa procurada por sua capacidade de oferecer bons conselhos e tem um forte senso de moralidade. Sua paz interior é algo que você preza muito. Se você escolheu a quinta borboleta, isso reflete a sua calma e equilíbrio na vida. Você estabelece limites claros entre o seu trabalho e a sua vida pessoal e sabe quando é hora de relaxar. E se você escolheu a sexta borboleta, representa que você é uma pessoa sensível e honesta. Você é compassivo e sempre se preocupa com os outros, embora possa parecer difícil para você. Ajudar os outros é algo que você ama fazer e valoriza em seus relacionamentos. Agora, qual a primeira coisa que você repara nessa imagem aqui? Nessa imagem nós temos duas opções. O rosto de uma mulher e flores. E se você viu primeiro as flores, isso quer dizer que provavelmente você ama a natureza. Aprecia o mundo ao seu redor, mas também consegue se afastar da agitação quando precisa. E se você viu o rosto de uma mulher, quer dizer que você está sempre sentindo o que o cerca. Além disso, tem facilidade para encontrar padrões ao seu redor, o que o ajuda a obter as conclusões adequadas e apreciações corretas. Vou te mostrar mais uma imagem e você me fala a primeira coisa que você repara, beleza? E nessa imagem nós temos duas opções de animais. Um gato e um rato. Se você viu primeiro um rato, quer dizer que você é um otimista. Prefere ver o lado bom de cada situação, às vezes pode não ser muito prático. E as pessoas podem dizer que sua cabeça está nas nuvens, mas na realidade você está muito consciente do mundo ao seu redor. Apenas prefere se concentrar no bem. E se você viu um gato? Isso quer dizer que você é uma pessoa realista, sabe o que precisa na vida e não constrói castelos nas nuvens ingenuamente. Você vê as coisas como um todo e isso o ajuda a planejar suas ações. Mais uma imagem que você vai me dizer o que você repara primeiro. E nessa imagem as opções são uma mulher olhando para a janela ou um crânio. Se você viu primeiro uma mulher olhando para a janela, isso quer dizer que talvez você tenha uma tendência a ignorar os perigos. E pode até colocar sua vida em risco sem saber. Às vezes é muito espontâneo e um pouco higieno. Por isso normalmente não está preparado para consequências desagradáveis. E se você viu um crânio? Isso quer dizer que você é mais realista do que idealista. Provavelmente parece um pouco cínico para as pessoas que não conhecem bem. Mas a verdade é que você acha que as coisas boas podem acabar um dia. Novamente me diga a primeira coisa que você repara na imagem, ok? Essa é a imagem da vez. E aqui nós temos as opções de o rosto de uma mulher e um homem tocando um saxofone. Achei bem engraçadinho o homem tocando um saxofone. Se você viu o homem tocando um saxofone, você tende a ser uma pessoa sonhadora, otimista e tem um ótimo coração. Todo mundo diz que você é uma das pessoas com o coração mais grande que elas conhecem. Por você ser super carinhoso e amoroso. E se você viu o rosto de uma mulher? Você é um indivíduo no qual o hemisfério direito prevalece. Sua principal característica é a criatividade. E você recorre a diferentes formas artísticas para se expressar. Além disso, tem um alto nível de inteligência emocional. Sua imaginação o ajuda a enfrentar problemas pensando fora da caixa. Agora escolha uma dessas frutas. Uma das frutas, 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 que eu vou revelar coisas profundas sobre você, hein? Então escolha com cuidado, 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 cuidado. Maçã, banana, morango, uva, coco ou laranja. A primeira fruta é a maçã. Esta simboliza muitas emoções e as pessoas são descritas como intensas. Mas essas pessoas se sentem vulneráveis em grande parte do tempo. A segunda fruta é a banana. E as pessoas que a selecionam são alegres e sempre fazem as pessoas ao seu redor sorrirem. Todavia são pessoas que passam a visão de serem despreocupadas e desinteressadas. Mas possuem receio de que os outros só enxerguem esse lado de si. A terceira fruta é o morango. Essa fruta indica que a pessoa é romântica e que gosta muito de se apegar a outras. Essas pessoas quando se decepcionam sofrem muito, pois idealizam muita coisa. A quarta fruta é a uva. E quem opta pelas uvas são pessoas com grandes intelectuais e por vezes profundas. Elas pensam muito antes de fazer qualquer coisa. Além disso, são pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Quem escolhe o coco descreve as pessoas como pessoas fortes e que não se importam com as críticas. Além disso, que sempre fazem de tudo com muito amor e empenho. E por fim, a laranja. E quem escolhe a laranja é doce, gentil, confiante e muitas vezes inocente. Essas pessoas, por serem tão boas, são pessoas que possuem dificuldade em dizer não. Essa aqui é interessante. O que você vê nessa imagem? Você viu um pato ou um esquilo? Se você viu um pato, quer dizer que o hemisfério direito do seu cérebro é o dominante. Isso significa que você é muito bom em coisas relacionadas à arte e à criatividade. E se você viu primeiro o esquilo? Quer dizer que o lado esquerdo do seu cérebro está mais desenvolvido. Mais uma vez, este hemisfério é responsável pelo pensamento lógico e analítico. Bem como pelas habilidades matemáticas. E nessa imagem aqui, qual animal você vê primeiro? Uma foca ou um burro? Se você viu primeiro a foca, isso quer dizer que sua lógica é nítida e pode ajudá-lo a superar qualquer discussão. Você é excelente com caolos e matemática. Além disso, suas habilidades analíticas o ajudam a dominar idiomas facilmente. E se você viu um burro? Isso não quer dizer que você é burro. Na verdade, isso quer dizer que você valoriza a sua liberdade e prefere trabalhar sem qualquer supervisão. Costuma antecipar coisas que podem lhe acontecer. Quando prepara um plano, considera todas as alternativas e escolhe a melhor. E nessa imagem aqui, qual a primeira coisa que te chama a atenção? Posso mostrar? Tira! Nessa imagem tem um violão e uma girafa. Se você viu primeiro o violão, a tendência é que você seja um amante da liberdade. Buscando viver coisas novas e aproveitar ao máximo. Ser uma pessoa extrovertida também é uma característica sua. Você guarda as próprias mágoas para si, mas se dedica a deixar os outros bens e felizes. E se você viu primeiro a girafa, quer dizer que você provavelmente é uma pessoa ambiciosa e valoriza o estado social. Nunca está satisfeito por isso. Busca alcançar novos patamares. Apesar disso, seu coração é generoso e se preocupa com os outros, principalmente seus familiares e aqueles que você ama. Nessa imagem aqui, qual a primeira coisa que te chama a atenção? Ela é meio estranha, né? Mas as opções são uma mulher e um crânio. Eu demorei um pouco para ver um crânio. Mas se você conseguiu ver um crânio de primeira, é um sinal de que você tem dificuldades em tomar decisões, sem ver a estrada à sua frente. Obstáculos são grandes desafios para você, mas lembre-se de que uma vez que o supera, vai se sentir mais forte e confiante. E se você viu uma mulher em posição fetal, quer dizer que você tenta se defender em grande parte do tempo. É possível que neste momento você se sinta completamente sem energias. E essa mulher também pode representar um sentimento profundo de arrependimento. Se você passou ou está passando por um período delicado na vida, essa pode ser a razão pela qual tenha visto a mulher de imediato na imagem. E nessa imagem aqui, qual a primeira coisa que te chama a atenção? Aqui nós temos a opção de que você vê um rosto humano, ou você vê um cachiçal ou um jau. Se você viu um rosto humano, dois rostos, é um sinal de que você pensa bastante sobre outras pessoas a maior parte do tempo. Você provavelmente é uma pessoa extrovertida que gosta de estar rodeada de gente e está de bom humor quase o tempo todo. Isso também significa que é importante para você se zercar de pessoas que trazem vibrações e energias positivas com elas. E se você viu um jau ou um cachiçal, quer dizer que você tende a ser uma pessoa introvertida e não pensa muito nos outros, pois geralmente está envolvida em ideias abstratas. Você gosta de passar mais tempo em casa do que ao ar livre e presta muito pela sua independência. Nessa imagem aqui, o que você vê primeiro? Você viu dois homens ou você viu pilares? Se você viu pilares, é um sinal de que você está procurando conforto e segurança em sua vida. No entanto, enquanto você não sair da sua zona de conforto, não conseguirá alcançar grandes feitos na vida. Então você deve tentar coisas novas. Também mostra que você é uma pessoa que tende a se concentrar mais nos sonhos do que nas ações. Por isso, o recomendável é se esforçar mais para alcançá-los. E se você viu dois homens, é um sinal de que você é uma pessoa livre e que ama emoções. Sua vida é realmente emocionante e de fato está cheio de pessoas e experiências interessantes. Você é uma pessoa sensível e cordial, mas também deve aprender a se acalmar quando necessário. Agora, escolha um desses três sóis, só os sóis, que eu vou dizer qual a sua principal qualidade. Escolha bem, hein? Porque qualidade é algo importante. Podemos ir aos resultados? Se você escolheu o primeiro pôr do sol, quer dizer que podemos deduzir que a sua principal qualidade é a sua dedicação para com aqueles que você ama. Isso porque você é uma pessoa que busca sempre orar os seus compromissos e promessas feitas às pessoas, o que faz com que todos te amem e te respeitem ainda mais. Se você escolheu o segundo sol, o segundo sol, isso quer dizer que você é uma pessoa muito comprometida consigo mesma, com seus próprios ideais e principalmente com seus objetivos. Para você, o mais importante sempre será ter o máximo de sucesso que conseguir, mesmo que isso signifique se sacrificar muito e se dedicar por muitas horas ao trabalho e aos estudos. Aqui, torna-se importante destacar que nem todas as pessoas conseguirão compreender o seu nível de comprometimento e esforço. Entretanto, isso não pode ser motivo para que você abandone os seus sonhos. Pelo contrário, busque valorizar a sua força de vontade e seguir em frente em busca dos seus objetivos. E se você escolheu o terceiro, terceiro pôr do sol, isso quer dizer que a sua maior qualidade é o seu instinto protetor. Por isso, tem muita sorte a pessoa que te tem ao lado, visto que isso é um sinônimo de ter alguém que não medirá esforços para proteger quem ama. Se esse é o seu caso, saiba que essa é uma qualidade muito especial, mesmo que pouco valorizada. Se eu acho que você vai gostar, escolha um desses cinco carros. Você quer o carro número 1, que é o modelo esportivo. O carro número 2, que é o modelo SUV ou estilo truck. O terceiro, que é o modelo muscow car. O quarto, que é o modelo sedan. O quinto, que é o modelo vintage. E o carro que você escolher vai definir o seu perfil de motorista. Então, vai com cuidado, beleza? Será que nós já podemos ir aos resultados ou você está em dúvida? Vou te dar um tempinho para pensar. Vamos embora. Se você escolheu o primeiro modelo, que é o modelo esportivo. Esse tipo de carro caracteriza um motorista que é apaixonado em adrenalina. Ou seja, uma pessoa que vive seus dias com intensidade e aproveita cada momento que a vida oferece. Trata-se de uma pessoa super extrovertida e que gosta de atenção. Além de amar conhecer novos lugares e novas pessoas. Se você escolheu o segundo modelo, que é o SUV ou estilo truck. As caminhonetes e os modelos de carro estilo SUV demonstram autoconfiança e personalidade dominante. Ou seja, é uma pessoa que gosta de demonstrar muito poder. Principalmente quando o assunto é o seu possante. Se você escolheu o terceiro modelo, que é o Muscle Car. Muscle. Eu não sei ler isso, mas acho que é Muscle. Performance, tamanho e potência elevados são as características de um modelo no estilo Muscle. Muscle Car. Quem escolheu esse modelo é uma pessoa introspectiva. E que não é tão sociável assim. Seu jeito pode gerar julgamentos de pessoas que não te conhecem. Porém, seu coração é enorme e sua lealdade é invejável. Se você escolheu o quarto modelo, que é o modelo Sedan. Indica que você, tanto como motorista quanto pessoa, é bastante racional. E não deixa que suas emoções tomem conta de nenhuma situação. Além de tudo, esse tipo de modelo de automóvel indica liderança, atenção, lealdade e muita gentileza. Resumindo, é o tipo de pessoa que todos querem por perto. E se você escolheu o quinto modelo, que é o modelo Vintage. Você é do tipo de pessoa que gosta de valorizar as coisas clássicas. E apesar de não se ligar muito no meio ambiente. É uma pessoa bastante atenciosa. E sabe se colocar no lugar do seu próximo. Pessoas que escolhem o modelo Vintage tendem a apreciar arte e em muitas galerias de arte. Agora eu quero que você me diga a primeira coisa que você repara nessa imagem também. E essa aqui é a imagem. E você pode ter visto nela ou um crocodilo ou um barco. Se você vê um barco, é um sinal de que você costuma prestar atenção aos pequenos detalhes. Você é uma pessoa de karatê único. E alguns dirão que sua personalidade pode ser um pouco estranha. Mas é só porque não te entendem. E se você vê um crocodilo? É um sinal de que você é uma pessoa que tende a olhar mais para o geral. E se houver detalhes que não te pareçam importantes. Então você tende a ignorá-los. Você provavelmente é uma pessoa muito prática que prefere não correr riscos. Agora repare bem nessa imagem. O que você vê nela? Você vê um homem velho ou uma mulher? Bom, se você vê um homem velho, é um sinal de que você é uma pessoa gentil e sensível que pode sintonizar os sentimentos de outras pessoas. Você provavelmente usa o lado direito do cérebro mais do que o esquerdo. O que significa que você também é uma pessoa muito criativa. E se você vê uma mulher, é um sinal de que você é uma pessoa muito atenciosa. Que também tende a ter pensamentos profundos. Você provavelmente depende mais do lado esquerdo do cérebro. O que significa que seu pensamento depende principalmente da lógica. Agora escolha pra mim um desses cinco ovos de Páscoa. E eu vou te revelar um segredo da sua personalidade. E aí, você já escolheu? Então vamos aos resultados. Se você escolheu o primeiro ovo de Páscoa, você é um guardião de promessas. Sempre cumprindo com seus compromissos com meticulosidade e responsabilidade. Além disso, sua natureza ponderada e analítica inspira confiança em todos ao seu redor. Se você escolheu o segundo ovo, a compaixão guia suas ações. E você cumpre as promessas com cuidado e consideração pelos sentimentos alheios. Sua sensibilidade aguçada e capacidade de se conectar com o outro te tornam um porto seguro para aqueles que te odeiam. Se você escolheu o terceiro ovo, sua determinação inapalável te impulsiona ao sucesso. Você cumpre as promessas com tenacidade e foco, alcançando seus objetivos com maestria. Sua ambição contagiante e sua força de vontade te transformam em um lidernado. Se você escolheu o quarto ovo, você valoriza a individualidade e as conexões autênticas. Se escolheu esse ovo, as promessas são cumpridas através da amizade, do respeito e da empatia. Sua mente aberta e sua natureza inovadora te permitem encontrar soluções criativas para os desafios da vida. Se você escolheu o quinto e último ovo, a busca incessante por conhecimento te define, segundo sua escolha de ovo de Páscoa. Você cumpriu as promessas com um toque de aprimoramento constante, sempre buscando novas perspectivas e oportunidades de aprendizado. Sua mente perspicaz e seu espírito inquieto te guiam em uma jornada de descobertas intermináveis. Esse aqui vai ser engraçado. Eu quero que você me diga como que está o seu coração nesse exato momento. Um, dois, três ou quatro. Podemos ir aos resultados? Se o seu coração está igual ao coração número um, você é uma pessoa que curte a estabilidade, mas não curte despedidas. Seu círculo social o reconhece como um exemplo e também como uma pessoa bastante confiável. Se você escolheu o segundo coração, esse coração com buraquinhos parecendo um morango, você traz consigo o significado que descreve uma pessoa que sabe lidar com as adversidades da vida e alguém centrado na família. Além disso, transparece sinceridade e gosta muito de ser o centro das atenções. Se você escolheu o terceiro coração, isso descreve que você é uma pessoa com bastante calma e avança conflitos, valoriza muito a família, as amizades e gosta de sempre ver todos bem. E se você escolheu o quarto coração, isso quer dizer que você gosta de pessoas confiáveis e previsíveis e que você é alguém organizado e perfeccionista. Agora eu quero que você me diga a primeira coisa que você reparar quando você bater o olho nessa imagem, beleza? Essa aqui é a imagem. Olha, nessa imagem tem uma mulher e um homem e o significado vai mudar se você for uma mulher ou se você for um homem. Mas me diga o que você vê. Uma mulher é um homem. Bom, se você é uma mulher e vê o rosto de um homem, isso significa que você está interessada em encontrar um parceiro, uma parceira o mais rápido possível. Se você já está em um relacionamento, pode ser um sinal de que o seu relacionamento é bem profundo. E se o parceiro está em seus pensamentos a maior parte do tempo, se você é um homem e vê o rosto de um homem, é um sinal de que você está preocupado com os seus relacionamentos pessoais, seja no trabalho, com familiares ou amigos. Se você é uma mulher e vê o rosto de uma mulher, é um sinal de que você está confortável com o seu corpo e tem uma atitude muito positiva em relação à vida. E se você é um homem e vê o rosto de uma mulher, é um sinal de que você está procurando um parceiro, uma parceira para compartilhar a sua vida. Você pode estar se preocupando e se apegando demais a isso. Deixe a vida fluir. Então, o amor virá. E nessa imagem aqui, qual é a primeira coisa que te chamou a atenção? Um caracol ou um crânio? Você foi um caracol? Isso quer dizer que você provavelmente é uma pessoa conhecida por sua calma e paciência, sua abordagem metódica e consciente da vida o ajuda a evitar muitos problemas que outras pessoas enfrentam devido a decisão impulsivas. Nesse sentido, você é um amigo confiável e suas amizades costumam durar anos. As pessoas se aproximam de você em busca de conselhos e ajuda, mas tenha cuidado para não ser explorado, pois sua atratividade como conselheiro pode às vezes torná-lo um tanto arrogante. E se você viu um crânio? Isso quer dizer que você é impulsionado pela necessidade de que as coisas aconteçam rapidamente e fica ansioso quando falta informação sobre algo que lhe interessa. Por isso, enfrentar desafios pode ser uma experiência estressante e angustiante para você e a ansiedade é uma presença constante em sua vida. Você é alguém que gosta de ser criativo, original e se esforça ao máximo, mas o estresse pode se tornar seu pior inimigo. Então, se isso soa como você, lembre-se de respirar e cuidar de si, pois a vida é um desafio que você pode superar. Agora eu quero que você escolha uma entre essas seis pedras preciosas. Número 1, Opalita. Número 2, Malakita. Número 3, Pedra do Sol. Número 4, Mahoghan Obsidian. Número 5, Aulita. E número 6, Pedra Dálmata. Qual das seis você quer? Bom, vamos ver o que isso diz sobre você. Se você escolheu a primeira pedrinha, a Opalita, isso quer dizer que você possui um grande desejo pela vida livre e longe da agitação urbana. Portanto, provavelmente você deve ser alguém que sonha com uma pequena casa no meio de uma floresta ou em um lugar vazio. Se você escolheu a segunda pedra, a Malakita, isso quer dizer que você é uma pessoa muito insatisfeita com o modo como a sua vida está nesse momento e busca por grandes mudanças. Isso também pode ser um indicativo de que é preciso tomar atitude com urgência para viver grandes mudanças em sua vida. Se você escolheu a terceira pedra, a Pedra do Sol, quer dizer que você atrai pessoas cheias de energia, desejos de viver e que gostam de se aventurar. Nesse caso, é importante saber que nada deve ser forte o suficiente para te afastar da sua positividade. Se você escolheu a quarta pedra, a Malgany Obsidian, quer dizer que você precisa romper com algum evento do passado com cerca de urgência, pois somente assim será possível ser livre para viver os melhores momentos de sua vida. Se você escolheu a quinta pedra, a Aulita, quer dizer que você possui uma grande sensibilidade para as energias e vibrações do mundo. Aqui o grande conselho é estar atento aos sinais que o universo tem emitido, pois pode ser que exista algo para você. E se você escolheu a sexta pedra, a Pedra Dálmata, isso quer dizer que você é uma pessoa que adora se divertir e curtir bons momentos da sua vida, mas é preciso ter cuidado, pois os momentos ruins também aparecem, de modo que é necessário ter força e sabedoria o suficiente para saber tudo o que passa. E por último, eu quero que você escolha uma dessas três árvores que eu vou te dizer como seus amigos te enxergam. Qual árvore você escolhe? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Vamos descobrir o que isso diz sobre você. Se você escolheu a árvore número um, quer dizer que você é vista como uma pessoa dotada de empatia e sempre disposta a ajudar. Seus amigos percebem sua habilidade de controlar emoções e em momentos de estresse reconhecem seu desejo por momentos de reflexão solitária. Se você escolheu a segunda árvore, seu bom humor é contagiante e você irradia a gentileza. Entretanto, quando as coisas não saem como planejado, pode haver mudanças em sua disposição. Aqueles que estão ao seu redor percebem que, em momentos de adversidade, você tende a desabafar com pessoas mais compreensivas, o que pode, ocasionalmente, causar desconforto. Se você escolheu a terceira e última árvore, seus amigos te enxergam como uma pessoa singular, generosa, gentil e sempre pronta a ajudar. Você é reconhecida por sua aversão a conflitos e palavras ásperas, preferindo sempre a harmonia e o compartilhamento de bons momentos. Bom, meu bem, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Fica bem e se cuida, tá, meu bem? Tata, 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 tata Obrigado.